E aí tá frio, caraca, tá não sei o que, tá ventando, tá nublado, olha, eu não quero nem saber, maluco, ó, todo mundo vê que vem, maluco, porra, lógico, bagulho, ar livre, não tem vizinho cheio do saco, família, todo mundo se dá bem, não fica no apertamento ou na casa mesmo, que, porra, sujando os bagulhos, fazer uma panha de merda, pelo menos os caras estão aqui, pá, todo mundo, né, melhor, né, mais saudável, eu acho, eu acho muito mais saudável, velho, ficar em casa, ficar em casa é legal, mas, porra, uma hora que, porra, daqui, é de cansar, né, velho, tem uma hora que acabou o assunto, né, velho, cada um, um aparelho de TV e o caralho, sei lá, ou pior ainda, né, Se for pra ler um livro, estudar, eu fico em casa, cara, ver uma internet, pá, umas coisas criativas, mas chega uma hora que a própria YouTube, né, tem vários conteúdos, né, pelo menos pra mim, para de passar, a sugestão para de passar, né, aí vira mó bosta, mano, Esse bagulho é mó bosta, cara, não dá pra entender, tá, né, Esse conteúdo nada a ver, porra, eu venho pra praia aqui fazer conteúdo, porra, eu venho pra praia, vou fazer uma vitamina, vou fazer uma sobremesa legal, sei lá, é ao meu ver, né, Não tá dando muito certo, tá ligado, acho que o povo gosta mesmo desse conteúdo besteirol mesmo, né, apilativo, caralho, mas, mora vinga, né, principalmente pelo material, né, tem que ter um material bom, né, tem que ter um material top, né, tem que ter uma foda Se tiver um material top, é mó merda, espera que eu vou fazer um... Vou tentar dar um impulso, não vou muito pra lá, que eu já vi os caras chegarem de bicicleta ali, e eu vou fazer... Vou vir aqui, tá, pra se ver que eu escondo o celular e já acabo o vídeo, já é, acabo o vídeo e escondo o celular, mas tamo junto aí, mano, ah, quer bater um foot aí, antigamente eu vinha direto, agora tô com 42, trabalhando, estudando, querendo conquistar patrimônio, né, vai ficar difícil, Mas tem moleque, mas tem moleque que joga ainda, no site, né, na praia é difícil E outra, gravar e correr é impossível, porque eu fico cansadão, tá ligado, mas tem como Tem galera na água ainda, ó Tem galera na água ainda, ó Galera da área Tem galera na água Galera da área E vamos Ó lá, eu vou desligar Depois eu ligo aí Dá uma corrida aí Compartilha aí Vou dar tiro de 100 Vou dar uma gravada Na volta, na volta Deixa eu gravar agora Falou Quer mais? Compartilha aí Vê a playlist do YouTube, hein Valeu